Em votação, o relatório do senador Antônio Anastasias. As senhoras e senhores senadores já podem votar pelo sistema eletrônico de votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador João Capiberíbe aqui. Pela ordem, senador João Capiberíbe. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que me permita, primeiro, agradecer a manifestação pelo meu aniversário e acho que atingi a maturidade. Senhor presidente, pediria a Vossa Excelência que me permita ler o manifesto subscrito por seis senadores, cinco senadores e uma senadora. Passaria a ler o manifesto denominado O Povo Decide. Senador João Capiberíbe, não é questão de ordem, Vossa Excelência. Hoje é um aniversário antes, é um dia de confraternização e, portanto, agradeço a presença de Vossa Excelência e parabenizo em nome desta mesa. Passamos agora a votação. Senhor presidente, senhor presidente, a senadora Rose... Senhor presidente, eu pedi... A senadora Rose, ela saiu, acho que estava muito enferma, não vai votar. O senador Elio vai votar no lugar dela. A senadora Rose não vai votar. Eu pedi... Senhor presidente, eu pedi uma questão de ordem enquanto se procede a votação. Não pode ter uma questão de ordem, senador, já foi dada essa questão de ordem. Queremos apenas parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência pelo seu aniversário e a satisfação, a alegria de tê-lo aqui conosco. Pela ordem, senhor presidente, eu não estou conseguindo votar, está dando um problema aqui no... Eu peço assistência aqui. Os nossos técnicos darão assistência aí. Eu queria que saíssem do painel também, deixar o painel à pista, porque no painel estão nomes que os senadores que votaram. O painel tem que ficar... Por favor, vamos deixar o painel totalmente livre. Painel, as setorias aí. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente. Senador Moca. Para uma informação importante, a senadora Rose, que aqui esteve, Rose de Freitas, ela realmente foi atendida aqui, agora há pouco, pelo departamento médico. A senadora Rose se sentiu mal. Eu sei porque a diretora-geral também nos informou a respeito disso. Nesse momento, foi até conduzida. E no lugar da senadora Rose de Freitas, já votou o senador Hélio José, que é o primeiro suplente do PMDB, apenas para fazer justiça e confirmar realmente que a senadora Rose de Freitas aqui esteve. E se estivesse em condições de votar, votaria sim com o relator. Foi o que ela disse. A manifestação dela, por escrito, já foi encaminhada para os anais desta comissão, para ser colocada na ata. Agradeço, senhor bom excelente. O painel já tem 21. Já tem 21 votos. Já votaram. Onde é que eu abro aqui? Já votaram. 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 Mais um presente do voto. A apuração, presidente. Todos votaram. Não, só o BNB e a Rússia. Abriu o painel. Vamos por aí, presidente. Não sei, eu sei. Ainda faltou um do PMDB. Não, não, não. Não está votando. Já votou. Todos já votaram. Todos votaram. Todos já votaram. O resultado, presidente. O resultado, presidente. O PMDB tem quanto? Quatro. São cinco. O senador não vota. Podemos abrir? Onde é que eu abro aqui? Encerrar a votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. É só para tirar alguma dúvida antes que o painel apareça. Até por uma dúvida que o senador Caiado, a princípio. São 21 votos, mas V. Exª disse que não vai votar. Ali vão aparecer 20 votos ou 21? Vinte votos. Obrigada, senhor presidente. Pode encerrar. Encerrar, presidente. Cerrar a votação, senhor presidente. Respondendo a senadora Simone El Coro, de 21. Lógico. Lógico. 15 a 5. 15 a 5. 15 a 5. 15 a 5. Parabéns, presidente. Parabéns. 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 Obrigada. Resultado oficial. Sim, 15. Não, 5. Declaro encerrada a votação. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer desta comissão, favorável à admissibilidade da denúncia. A denúncia número 1, 2016, segue para o plenário do Senado Federal. Tchau. Tchau.